Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu venho fazendo uma comparação aqui porque é o meu... tipo... como é que fala? Radar Lentístico apitou para duas lentes aqui que são bem parecidas e eu vim fazer essa comparação porque é legal, né? Porque é uma lente internacional, a outra é brasileira. E se for parecida as duas lentes, é melhor vocês comparem qual? 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 A brasileira, né? Porque não corre o risco de você ser taxado, de você não receber a lente, né? Então eu vim aqui comparar hoje uma lente que vocês gostaram muito que eu achei que ela parece bem, bem, bem com a Búzios da Solóptica que é a Green Vista, a verde, né? Aquela verde que eu postei e todo mundo gostou e tal. Enfim, eu não coloquei ainda nos meus olhos as duas, né? Para eu ver a diferença, sim. Mas como eu já usei uma, eu já usei a outra. Eu tenho em mente, assim, que elas são bem parecidas. Então eu vim aqui provar para vocês. Para nós dois aqui, para nós três, nós quatro, nós todos aqui, decidirmos se ela parece ou não parece. Se vale a pena ou não vale a pena comprar a brasileira ou se vale a pena comprar a internacional, né? Como eu disse, antes de falar sobre isso, eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui. Prazer, eu sou o Rafa Bartoski, estou um pouquinho rouquinho hoje. Seja muito bem-vindo ao canal. Aproveita esse momento e se inscreve. É claro, deixa o seu like, porque eu sei que é dano, que é dona. Já deixa o like bem no início. Então eu quero falar com você, que quer comprar suas lentes brasileiras. Nós temos uma loja parceira e você pode adquirir suas lentes com 10% de desconto clicando no link aqui embaixo, usando o cupom Rafa Bartoski. Rafa Bartoski, meu nome, tudo em maiúsculo. E você pode adquirir suas lentes, produtos de limpeza, tudo com desconto. E me segue no Instagram, porque no Instagram eu faço vários sorteios lá. Inclusive esse mês de março, agora. Se você está vendo esse vídeo em março, agora é março. Mas todo mês tem sorteio lá. Então fica atento lá que tem sorteio. Agora vamos falar um pouquinho dessas lentes aqui, que eu vou fazer essa comparação. Bom, gente, como eu falei pra vocês já, né? As lentes são tudo irmãs, primas, tias, tios. São todas parentes, gente. Todas parentes. E tem umas até que são clones, né? São cópias descaradas umas das outras. Então, sempre que eu detectar isso, eu venho aqui e trago pra vocês, falo sobre isso. Porque aí vocês não precisam ficar comprando lentes internacionais. E compram lentes brasileiras, porque é muito mais fácil, tá bom? Bom, essa aqui, então, a Solótica e a Green Vista. Então, eu não sei ainda qual é a mais bonita. Eu vou provar com vocês aqui e vou ver. Porque, claro, né? Essas aqui, elas não são, tipo, cópias irmãs gêmeas. Elas são bem parecidas. Mas tem tanta lente, gente, que são cópias. É que eu não posso fazer um vídeo mostrando, né? Tipo assim, essa é cópia dessa de verdade. Porque é ruim, entendeu? Mas eu posso dar a entender. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só disso. Mostrando que essa é muito parecida com essa aqui. Tão parecida que parece que é a mesma, né? Eu já fiz um vídeo, mais ou menos, sobre isso, né? Com uma lente, né? Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer. Tá bom? Então, escreve aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso. Eu tô ficando rouco. Eu tô ficando sem voz. Então, escreve aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça, eu faço. Bom, eu vou provar primeiro, então, a vista. Pra vocês darem uma lembrada de como que é essa lente, né? Outra coisa também que me pareceu muito, gente. A cor, ela me lembra muito a Pulsos da Solótica. Mas a lente em si, ela me lembra muito. Uma cópia descarada da Siesta. O desenho, gente, é o mesmo. Parece que foi impresso. É a mesma. Impresso, tipo assim, né? Lógico que foi impresso, né? Mas parece que foi cópia, xerocado, assim, sabe? É igual, sim. A quem tem a Siesta e tiver essa aqui por acaso, comprova pra mim isso aí. Porque é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Mas a cor é a mesma cor aos meus olhos, sem provar ainda, da Pulsos da Solótica. Deixa eu colocar, então, pra gente começar a fazer essa comparação. Eu vou colocar ela em um olho só e vou mostrar sempre o meu olho sem. Pra vocês verem a lente, como ela fica nos meus olhos e como é o meu olho. Então, já que é uma comparação, depois eu faço a mesma coisa que a Solótica. Depois eu coloco de um lado a Solótica e do outro lado a vista. Tá bom? Bom, dá pra ver, né? Que ela é um verde, bem legalzinho. Que ela realça bem os olhos. Não é um verde, tipo, pá! Tô de verde, né? Tô de lente verde. É uma lente que é pra realçar. Muito bonita mesmo. Muito bonita. É confortável. Deixa eu dar aquele zoom que todo mundo gosta, né? O zoom que todo mundo gosta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, desfazendo o zoom. Agora eu vou tirar essa e vou colocar no mesmo olho a Solótica, tá bom? Porque se eu colocar nesse olho, pode ser que a iluminação pode favorecer um pouco mais esse ou esse olho. Então eu vou tirar e colocar no mesmo olho pra ficar com a mesma iluminação. Aí depois eu coloco de um lado e do outro assim pra vocês verem. Tá bom? Então agora eu vou colocar Solótica nesse olho e dou aquele zoomzinho. Outra coisa também que eu percebi, gente, dessa lente, eu acho que a Solótica, ela é um pouquinho menor a lente, né? A lente é milímetros, mas ela é um pouquinho menor. Um pouquinho menor que essa outra. Hum, coloquei. Legal, hein? Outra coisa, gente, deixa eu aproveitar pra falar aqui, né? Eu sempre falo, né? Desde vídeo de cabelo, vídeo de negócio, pra tudo, tudo vídeo que eu faço e arranjo uma parceira, eu falo que eu sempre busco uma loja parceira pra ajudar vocês a comprarem e tal. Eu tenho produto de suar, a Gearbest, a Banggood, tem produto pra calvície, produto pra cabelo, tudo, 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 tem tudo, inclusive de lentes, né? E tem gente que acaba achando que eu tenho a obrigação de passar um endereço, de passar uma loja, né? Então eu quero deixar bem claro que isso, eu faço vídeos pra mostrar um negócio, né? Ou seja, eu tô mostrando a lente. E mostrar a lente não quer dizer que eu tenho a obrigação de te dar uma loja pra você comprar a lente, te falar onde adquirir, entendeu? Mesmo porque eu não sei, eu ganho lentes, entendeu? Essas lentes internacionais eu recebo todas. E eu não tenho parceira. Não tenho parceira internacional. Então eu não posso falar, ah, compra nessa aqui, porque se você compra esse ferro, Rafa mandou você, Rafa indicou essa loja, entendeu? Então eu não indico nada que eu não tenha confiança, entendeu? Que eu possa falar, não, eu confio nessa loja e tal. Coisa que muita gente me pergunta, né? Eu tô falando no vídeo, nós temos uma loja parceira, não sei o que lá, compre esse remédio aqui pra você parar de cair cabelo. Rafa, essa loja é confiável? Essa loja que você falou é confiável? Gente, se eu falei no vídeo que é confiável, é porque é confiável. Né? Ai, ai. Mas então, não tenho e não falo, não falo, não falo e não tenho a obrigação, tá bom? Porque tem gente que fala como se eu tivesse a obrigação, que eu fosse um empregado da pessoa. Não, você tem que falar, você tem que falar, entendeu? Eu te pago pra fazer vídeo, gente. Você vê o absurdo que chega a ser, né? Se você sair uns comentários, você vai acabar vendo. Então, por essas e outras, é óbvio que eu não vou dar o meu nome pra uma coisa que eu não confie. Então, se eu não encontrei uma parceira internacional, eu tenho parceiras internacionais, tipo a Siesta, se chega, sim, chega. Eu falei já, pode ser taxado? Pode ser, mas chega. Você não vai deixar de receber. E eu confio, porque é uma marca bem, né? A loja é própria, mas eu ainda não tenho uma loja internacional. Tá bom? Tá bom? Agora vamos ver essa aqui, que é a Pusos da Solótica, que tem na nossa parceira nacional. Tá bom? Coisa que eu confio também. O dia que eu deixar de confiar na nossa parceira, como eu já fiz com várias outras, eu deixo de falar sobre elas. Não tem nada a ver com dinheiro, gente. Nada a ver com dinheiro. Que fique bem claro isso. Vamos lá, então. Aqueles são que todo mundo gosta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau E aí gente, agora é com vocês Eu dei a deixa pra vocês aí, né São bem parecidas, mesmo Deixa eu tirar essa aqui já, pra não São bem parecidas Bem sutis, né O verde, não é aquele verde gritante Ah, tô de lente, nenhuma das duas É Não vou mentir, mas também ficou confortável Vocês viram, né Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês Escreva aqui nos comentários Qual vocês gostaram mais Se são parecidas Tá bom E sempre também, gente, comentários, né Com respeito, comentários com Né Porque é bem legal E outra coisa também, né Eu não costumo apagar comentários, gente Eu não costumo apagar comentários E Nossa, eu deixei esse vídeo pra falar, né Bastante coisa assim Mas tipo assim Eu não costumo apagar comentários, mas Vamos supor Se você coloca um link, automaticamente vai pra minha caixa de spam Ou seja, só eu vejo quando eu clico lá e ninguém mais vê aqui Se você escreve uma coisa muito grande também O YouTube vê como se fosse uma propaganda, um spamzão, né E vai pra caixa de spam Se você coloca palavras ofensivas, também Vai pra caixa de spam, entendeu Você vê seu comentário Você vê seu comentário Eu vejo seu comentário Mas ninguém vê seu comentário Então Se poupe Me poupe Nos poupe Entendeu De qualquer comentário Vesta aí Tá Graças a Deus Não aparece muito, né Até mesmo sobre a lente Vamos supor Falar um palavrão pra lente Não Não vai aparecer Entendeu Falar um palavrão pra marca Não vai aparecer Falar um palavrão pra mim Não vai aparecer também Entendeu Mas é isso aí Eu espero seus comentários E se vocês quiserem que eu faça outra comparação É só escrever aqui nos comentários que eu faço Tá bom É isso aí então, pessoal Eu vou ficando por aqui E vocês, é claro Fiquem com Deus E se inscreve no canal Abraço pra todos E tchau E tchau